Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje eu vou estar preparando aqui o nosso jantar com uma comidinha caseira, bem no capricho, do jeito que a gente gosta. Então já se inscreve aqui no canal como for inscrito, deixa o like para me incentivar a trazer mais vídeos assim para vocês e ativa o sininho de notificações que fica aqui embaixo para quando eu poste a vídeo aqui o YouTube notificar para vocês. Espero que esse vídeo incentive vocês a estar fazendo aí um jantar ou um almoço para a família de vocês e espero muito que vocês gostem de um vídeo. Agora eu vou dar início aqui ao preparo da nossa janta, aí hoje para a gente jantar eu vou estar fazendo uma galinha de capoeira, aqui eu já matei a galinha, já está toda cortada, lindinha e aqui eu separei a banha dela, ela estava bastante gorda, aí eu já vou colocar essa banha aqui para fritar. Para mim está refogando os temperos na própria banha da galinha, quando ela está muito gorda assim, aí eu gosto de fazer isso. Ao invés de eu usar outro tipo de óleo ou de gordura, já refogo todos os temperos na banha dela mesmo. Aí fui na feira comprar feijão de corda para a gente comer, né, com a galinha, aí comprei um feijãozinho de corda, bem verdinho, aqui eu já lavei, já escolhi, agora eu vou só colocar para cozinhar. Aqui eu já separei os temperinhos que eu vou usar para estar refogando aqui a carne, aí eu já cortei aqui uma cebola branca, uma roxa, pimentão, alho, coentro e cebolinha. E agora eu vou colocar logo aqui a banha para ela fritar, rapidinho ela derrete aqui, olha, aqui é só a gordura que tinha na galinha. Aí eu gosto de fritar ela assim e eu uso para fazer a refogada com os temperos, para refogar o arroz também, fica uma delícia. É melhor do que cozinhar isso aqui junto da carne, porque senão ela vai soltar toda a gordura na carne, aí vai ficar muito enjoosa. Aí a gordura já derreteu aqui. E agora eu vou colocar aqui um pouco e vou refogar aqui todos os temperos e colocar a carne para cozinhar. Eu vou fazer na panela de pressão, porque a galinha, ela era meia velha, aí ela vai demorar muito para cozinhar, tem que ser na pressão mesmo. E aí 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 a banha da galinha também para estar refogando o alho e a cenoura e o arroz o alho e a cenoura E aí o feijão já cozinhou agora eu vou fazer aqui a farofinha para colocar ele dentro e vou fazer só com cenoura mas vou refogar aqui uma cenoura com todos os temperos e colocar o feijão e colocar farinha aí aqui também vou refogar aqui o restante da banha que eu fiz aqui da gordura da galinha para refogar os temperos para não usar manteiga mas dá certo também com margarina e aí e aí e aí Amém. 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 Eu já terminei de preparar aqui o nosso jantar e agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou aqui o feijão aqui. Eu fiz uma farofinha aqui com cenoura, porque eu fiz uma salada na maionese foi batatinha, cenoura e maçã. Ficou uma delícia essa salada. Coloquei maionese e já está bem geladinha também. Aí fiz o macarrão. Aqui está a nossa galinha. Olha a delícia que ficou. E o arroz. Aí meu irmão trouxe maracujá que ele veio jantar com mais gente e eu fiz um suco de maracujá. E assim ficou nossa mesinha posta para a gente jantar aqui hoje à noite. Música 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 Música